Há cerca de 20 anos a Feira Brasil Mocha Brasil realizou seu primeiro evento em Natal. Naquela época nós fizemos aqui, fizemos uma pesquisa junta ao SEBRAE local, ao CDL do município e à Associação Comercial. Naquela época fizemos uma parceria e trouxemos a multifeira para cá. E continuamos até hoje, são 20 aninhos que a gente está aqui. Não crescemos ainda porque o Sene Convenções não teve ainda a evolução que necessita o Estado ter. E conta com a fidelidade de alguns expositores que participam desde a primeira edição. Todo ano nunca falha, nós fazemos feiras no Brasil inteiro, mas a multifeira aqui no Nordeste é a maior. A Brasil Mocha Brasil não tem como te dizer, entendeu? Tanto João Pessoa como a edição em Natal, enfim, todas as capitais que já fizemos no Brasil Mocha Brasil é sucesso. E Natal eu acho que está aí a capital uma das melhores, entendeu? Por ser uma multifeira, por ter tudo, tudo com qualquer tipo de variedade também. Com o crescimento, a feira atraiu olhares até do exterior. Existem expositores vindo da Indonésia, Índia e cerca de 12 países do continente africano. A nossa escolha foi em relação, a gente investigou várias feiras e soube que realmente a Mocha Brasil seria uma feira ideal para nós. E realmente está sendo, pelo público, as pessoas que vêm, elas estão valorizando muito o nosso produto, são produtos diferenciados, são tudo produtos em madeira. Então, aí a gente optou por a feira, fizemos João Pessoa e estamos em Natal, estamos muito satisfeitos hoje. A Brasil Mocha Brasil é o maior evento do gênero no Norte e Nordeste. Estima-se que cerca de 100 mil pessoas passem por aqui durante a feira. Com 250 estandes, a variedade de produtos expostos é grande. Entre eles, móveis, artigos de decoração, utilidades domésticas e artesanato internacional. Gosto dessa feira. Sempre coisas interessantes de casa, a gente sempre acaba comprando algumas coisas. Para ver as novidades, as tendências que está tendo no mercado. Todos os anos eu venho nesse evento prestigiar. Até comprei alguma coisinha hoje. Muitos produtos que são úteis para a população a preços relativamente cômodos. Obrigado. 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 Obrigado.